Agora, na Rádio Pagu, Poetando, quando a rádio toca poesia. Salve, ouvintes da Rádio Pagu, hoje no Poetando, Margarita Yosmar. Escritora belga, nascida em 1903, que começou a escrever ainda na juventude. Seu primeiro livro, O Jardim das Quimeras, foi publicado quando ela contava apenas 17 anos. Com o início da Segunda Guerra Mundial, fixou residência nos Estados Unidos e naturalizou-se cidadã norte-americana. Em 1971, tornou-se membro estrangeiro da Academia Belga de Língua e Literatura. E nove anos depois, seria a primeira mulher eleita para a Academia Francesa. Vamos ouvir hoje, na voz de Marília Gabriela, um trecho do livro De Olhos Abertos. Nele, estão as conversas que foram realizadas ao longo dos anos, entre ela e o jornalista Mathieu Galei. Nelas, Margarita fala de sua infância e juventude, dos seus livros, do seu processo criativo, bem como dos seus gostos pessoais. As vezes vive-se anos continuamente com amigos. É uma rara oportunidade. Outras vezes, de acordo com as suas ocupações ou as nossas, e o lugar onde se encontram ou nos encontramos, vão e vêm, presentes por semanas ou meses ou apenas dias. Mas toda amizade verdadeira é um bem duradouro. Mesmo depois de 25 anos de ausência, abraçamos-nos da mesma forma. Creio, aliás, que a amizade, como o amor de que ela participa, exige quase tanta arte como um passo de dança bem sucedido. É preciso muito elã e muito comedimento, muitas trocas de palavras e muitos silêncios. E, sobretudo, muito respeito. Legenda Adriana Zanotto